Rua Presidente Neireu Ramos, 1980 a 2020. Muita coisa mudou, de casarões a prédios construídos, de casas novas ou casas reformadas. Residência de número 78, em 1980. Mesma casa, em 1989. Ainda a mesma residência, número 78, transformada em uma clínica. Anos 1990. O mesmo prédio em 2020, 40 anos depois. Agora, clínica integrada Almir Cunhã. Esses três casarões antigos e tradicionais foram demolidos para dar vazão a novos prédios. No lugar dos casarões surgiram esses dois prédios. Um de cor verde e oliva, o segundo de cor amarela, ocupando praticamente uma quadra. Retrocedendo na história, pelo lado direito da rua Neireu Ramos, quem sobe no ano de 1989. 2012, casa em demolição para dar origem a um estacionamento. Início da rua Presidente Neireu Ramos. Rua Presidente Neireu Ramos, em 2020. Rua Presidente Neireu Ramos.